Pode chegar Vamos cuidar da harmonia Da nossa evolução Da unidade Vai nascer a nova idade Da unidade Vai nascer a novidade E é pra Chegar sabendo Que a gente Tem o sol na mão E o brilho das pessoas É bem maior Irá iluminar Nossas manhãs Vamos levar o samba Com união No pique de uma escola Campeão Não vamos deixar ninguém Atrapalhar a nossa passagem Não vamos deixar ninguém Chegar com sacanagem Vambora que a hora é essa E vamos ganhar Não vamos deixar uns e outros velar E oe 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 aah Que a festa vai apenas começar E oe 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 aah Não vamos deixar ninguém dispensar Pode chegar que a festa vai começar agora É pra chegar quem quiser Deixa a tristeza pra lá E traga o seu coração Sua presença de mão Nós precisamos de um ser nesse cordão Pode chegar que a casa é grande E é toda nossa Vamos vir para o salão Para um desfile melhor Vamos cuidar da harmonia Da nossa revolução Da unidade Vai nascer a novidade Da unidade Vai nascer a novidade E é pra chegar Saber o que a gente Tem o sol da mão E o brilho das pessoas É bem maior Irá iluminar Nossas manhãs Vamos levar o samba Com união Com união